Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, para quem está acompanhando a série, a saga aí do casarão, do nosso, né, Thaís? Vamos chamar de Mansão Furacão. Para nós é uma mansão esse daqui. É isso aí, pessoal. A Mansão Furacão, para a gente, é uma mansão. E hoje, pessoal, hoje a gente vai estar tentando ajeitar, arrumar o nosso jardim. A gente já pediu para o pessoal vir, né, Thaís, e cortar, tirar aquele matagal, limpar, cortar as partes. Eles vão chegar aí para poder limpar. E a gente vai tentar filmar tudo para vocês. E também estamos com a ideia de pegar e colocar grama, né, Thaís? Colocar uma parte de grama. A gente vai mostrar para vocês tudo que a gente for fazendo, pessoal. Está sendo uma loucura, né, Thiago? Está sendo uma loucura. A gente pegou... Uma correria. E hoje, pessoal, hoje é domingo. Para vocês terem ideia, a gente vai ver se a gente consegue ajeitar o nosso jardim hoje, no domingo. Está aí, será que não vai dar conta? Então. E eu vou lavar lá no fundo, hein? Vai lavar lá no fundo? É, vamos então... Não sei se hoje vai dar tempo de tudo, mas a gente vai filmando os pedaços que a gente conseguir, Thiago, para a gente mostrar para o pessoal o passo a passo. É isso aí, pessoal. Vai acompanhando aí a série do Mansão Furacão, que a gente vai mostrar tudo para vocês. Então já deixa muito like, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, não perca os próximos vídeos que a gente vai tentar deixar a nossa casa no jeito, né, Thaís? É isso aí. E depois a gente vai fazer um tour que vocês vão pirar, galera. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Bora para mais um vídeo. Galera, olha como que está ficando o jardim daqui de casa. Galera, a gente vai fazer um jardim aqui. Quem lembra aí, está assistindo a série aí da casa nova. Viu que isso aqui estava um matagal desse tamanho. E olha como que está ficando aqui, pessoal. Já limpamos tudo, essa parte aqui. Cortamos já. Ficou tudo bonitinho. Ó, tem até caixinha de correga aqui que não vai aparecer, estava escondido. Olha aí como que está ficando, pessoal. E agora eu vou ir lá comprar a grama, que eu vou plantar a grama aqui nesse local aqui, ó. Na beira da escada, tudo aqui. Vai plantar a grama, vai ficar tudo verdinho, tudo bonitinho. A única coisa que eu e a Thaís decidiu é que aqui nessa parte aqui, ó, desse murinho, vai dar mais ou menos aqui um meio metro. Daqui até no final, dessa parte vai ser pedra. A gente vai colocar aquelas pedrinhas brancas aqui nessa parte e o restante para cá, tudo grama. Espera aí que fique show. Agora, estou indo lá comprar a grama. Vamos ver se eu consigo comprar. Hoje é domingo, galera, e eu vou ver se eu consigo comprar grama hoje ainda para poder deixar essa parte pronta. Só vou precisar depois comprar a pedra, que eu acho que não vou conseguir comprar pedra hoje. Mas a grama, vamos ver se a gente consegue deixar pronta. Esses canos aqui estavam jogados lá no Santos. Não sei de onde que ele possa ser também. Mas é isso aí, galera. Bora lá comprar essa grama. Aí, galera, ó, domingão. Estamos carregando aqui, ó, 50 metros de grama. Vem aqui numa grameira. Ó, tudo grama, pessoal. Será que a caminheta vai aguentar? Um pallet desse aí, ó, é 50 metros daqueles ali, ó. Estão carregando aí já. Vou tentar colocar no pallet, mas não dá, não cabe ali. O pallet eu tive que colocar na mão. Um pallet desse aqui, ó, dá uns 50 metros. É o que eu vou precisar lá para colocar. Será que a mulher que vai aguentar, velho? Vai grama, hein? Se virar assim de nada lá, vai grama. Depois fica assim, galera. Fica bonito, ó. Vamos ver como que vai ficar lá depois de pronto. Depois de pronto, como que vai ficar. O problema é ver se a caminheta vai aguentar os 50 metros. A gente vai ter que subir uma solidona ali, ó. Vamos ver. Estou toda descabelada. Mas eu tive que vir aqui mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Vocês viram nos vídeos aí que aqui fora está completamente encardido. Olha aqui que está tudo. Então, eu comprei um produto que se chama Intercap. Estou juntinho aqui no chão. Não sei se vai dar certo. Porque ele lavou tão forte. Mas espero que alguma coisa limpa. Porque está muito em pé desse chão. Ó, eu já comecei passando ali. Olha como está esse chão, gente. Depois eu vou vir aqui mostrar para vocês como que vai ficar. Ó, aqui eu já joguei o produto. Vou deixar no agir um pouquinho, ó. Aqui a churrasqueira, né? Aqui na lavanderia também já joguei. Joguei aqui no banheiro também, ó. Joguei aqui, joguei aqui no vaso, joguei em tudo. Olha como fica o vaso, que é a cor. Longe. Então, eu estou jogando esse produto. Depois eu vou vir com a maquininha Cavap. Que é aquela maquininha lá, ó. Que ela é mais potente para te tentar tirar esse encardum. Eu estou com aquela bomba ali, ó. Que é a bomba de passar veneno nas costas. E vou terminar de passar aqui. E aí, ó. Será que dá conta agora de subir? Fechou, meu querido. Vamos ver se a bicha vai fazer. Você faz um vídeo dela, subimos lá na morrinha. Aí, vamos ver se ela vai subir. Você acha que dá conta ou não? Você está testando a vida dela? Então, testa agora. Aí, ó. Vai testar com a força. Vamos ver se o seu lado, hein? Força, Deus e Coração. Domingão. E aqui para nós. Força, Deus e Coração. Dessa bichona. Valeu, obrigado, hein? Tá bom. Ó, gente. Terminei de jogar em tudo agora. Agora eu terminei de jogar em tudo. Vou jogar só nessa parte. Não vou jogar na parte gelada, na piscina. Para ver se vai dar um bom resultado. Ou eu vou ter que comprar um produto mais forte. Agora eu vou dar uma esfregadinha com a vassoura. Aqui, igual eu esfreguei ali. Para ver se age melhor. E depois eu vou vir com a vápia. Terminei agora. Já até começou a chover ali. Olha, gente, como ficou. Ficou até bem melhor do que estava antes. Aqui foi o sapato que está chegando. Ó. Ficou bem melhor do que estava antes. Acho que eu vou comprar mais esse produto mais uma vez e jogar de novo. Aqui é um... Ó, tá vendo que tem um lugar que está bem tardio, gente? Então. Mas me empurrou bastante. Eu não estava precisando de produto. Me empurrou bastante, bastante. Que bom. Agora eu vou jogar mais uma vez. Depois, se não, eu vou comprar para dar uma limpada. E eu acho que eu vou jogar aqui também, ó. Porque aqui eu e alguém deixe cair, né? Olha como que limpou. Bom dia, pessoal. Como que vocês estão? Galera, hoje já é outro dia. E olha só como que está ficando o nosso jardim. Quem está acompanhando a série da nossa casa nova, lembra a situação que a gente pegou essa casa, né, Thais? Meu Deus do céu. Dá nem para acreditar, né? Não dá. Olha aqui, pessoal. Olha, gente. Temos grama. Olha essa parede. Que coisa mais linda. Foi toda a parada já, né, amor? Não. Está a coisa mais linda já, pessoal. Eu mostrei ontem para eles, Thais. Você não estava nem aqui. Eu mostrei ontem para eles. Tudo... Como que ficou na terra, né? E olha, já está com a grama, já está cortadinho. Já está a coisa mais linda. E, pessoal, vocês viram aí eu carregando aquela grama na camoneta. Foi até o topo de grama, né, Thais? Aham. Aqui eu medi, dava 7 por 8. Sim. E eles fizeram as contas lá que dava 54 metros. A gente carregou, eu comprei 50 metros. Que era aquele tanto que foi até o topo lá da camoneta. 50 metros. Só que só foi metade. Eu não sei que conta que eles fizeram. Ou se eles deram a mais, né? A gente não sabe. Ou eles deram a mais. Eu não sei. Foi metade só. As outras metades, a gente acabou deixando para o outro lado ainda, Thais. Sim. E ficou só 50 metros. Bom, eu acho que ficou só 25 metros. Sim. Ou eles mandaram 100 metros, né? Não sei. Mas já colocamos tudo aqui. E aqui ficou um espacinho de terra, né, amor? O que você vai fazer aí? Aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai plantar. Eu já vou tentar pegar para vocês verem. Já compramos, né, amor? Compramos. Gente, ali também os buchinhos, ó. Foi todos aparados. Estão lindos. A gente vai mostrar lá já já. Pessoal, ó. A gente comprou dois desses daqui. Que é igual aqueles ali do fundo. Isso. A gente vai plantar eles aqui assim, ó. O certo seria mais coisa. Mas a gente não quer muita coisa, né, amor? É, porque dá muito trabalho, hein, Amel? E a gente nunca teve um jardim. A gente já acha que esses que a gente vai ter aqui já vai dar muito trabalho. Vai dar trabalho. Ó, a gente que não tinha nem quintal, né, Thaís? Então a gente vai colocar só dois ali para ficar bonitinho. É, mais ou menos assim na beira da janela, assim, dois. Olha, gente. E o que a gente vai fazer também? Deixa eu pegar aqui. Pega lá. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Esses buchinhos, eles vão crescer, tá, gente? A gente comprou eles pequenininhos assim, tá? Não tinha maior. Daí eles vão se desenvolver. Olha lá que lindo. A gente vai jogar aquelas pedras normais, aquelas britas, para chegar mais ou menos assim, não é, Thaís? Para igualar. E depois a gente vai colocar essas pedrinhas brancas. Como acaba mesmo. Vai ficar a coisa mais linda. É, porque a gente não pode jogar a branca direto, porque senão o barro encaixa de tudo ela. O barro encaixa de tudo ela. É, a gente comprou uma fita separadora aqui também, não é, Thaís? A gente decidiu fazer assim, gente, por causa de não espirrar na parede e ficar sujando tudo. Então por isso que a gente não quis grama rente à parede. Então a gente vai fazer só um acabamentozinho bonitinho. Futuramente, se a gente tiver necessidade de colocar mais alguma planta, alguma coisa, a gente coloca, né, amor? Ó, a gente vai comprar essa fita, pessoal. Que ela é um tipo separadorzinho. Limitador. Limitador de grita. A gente vai colocar a rente aqui, vai colocar as pedras britas, né, que é aquelas normalzinhas. E depois vai jogar essas daqui por cima pra ficar branquinho, bonito pra caramba. E a gente vai colocar no vidro... Aquela luz, ele não tá funcionando aí, só no luminário. A gente vai arrumar a luminária pra poder colocar e dominar a casa pra ficar show, galera. Vamos mostrar lá no fundo com eles? Vamos lá. E galera, acabou de chegar o encanador aqui também, porque vai ter que mexer na caixa d'água, que tá vazando muita água ali. E, cara, a gente tá tendo muita dor de cabeça pra arrumar aqui, mas tá ficando bom, né, Thaís? Mostra pro pessoal como que ficou lá no fundo. Tá, você recebe o encanador aí? Vou receber aqui. Tá. Pessoal, aqui no fundo, não vou mostrar a piscina, tá? Tá dentro do carro. Não vou mostrar a piscina pra vocês. Mas aqui, a gente já cortou todos os buchinhos. Gente, olha que lindo. Lógico que eles não estão todos iguais, porque eles não estão igualados, né? Mas depois, futuramente, a gente vai arrumando eles. E aqui, quem lembra que tinha uma floresta aqui? Rancamos, gente. Portamos ele no toco. Ó, arrancamos tudo ele. Vamos fazer um jardim bem bonitinho aqui. E a piscina vai ser uma surpresa pra vocês. Então, por enquanto, aqui, estamos mostrando o jardim. Ó, limpamos todos os muros. Gente, tá ficando lindo isso aqui. Fica ligado no canal, porque vocês não podem perder e acompanhar junto com a gente. Pessoal, acabou de chegar o encanador. A gente vai pedir pra ele dar uma olhada aqui nessa parte aqui também, né, Thaís? É, que buraco que parece que tá vazando lá. Isso. E aqui, galera, ó, bem nessa parte... Eu não posso mostrar a piscina, Thiago? Ah, é mesmo. Piscineiro vai vir hoje, hein, galera? Piscineiro vai vir hoje, mas a gente já deu um papo, um balendo dele. Ali tem um encanamento, que eu acho que, eu não sei se é ladrão da caixa d'água ou que fala, fica vazando água o tempo todo. Quando a gente... É que o registro tá ligado, desligado, né? A gente deixa o registro desligado. Mas quando o registro tá ligado, ele começa a vazar. Tem uma torneira aqui também pra mexer. Então, tem bastante coisinha aí. Vamos ver aqui o que vai dar. Vamos ver se ele... Pra você dizer que fala, hein, ó. Ele tá pegando a escada porque é alta, hein, tá isso? É. Olha como que ficou a caminhoneta de carregar aquela grama, cara. Até eu tenho sapo de pedrinhas. Você viu, hein, tá isso? Você viu, hein? A caminhoneta chegou sem taxa, tanto peso, 1500 quilos, aquela grama. Sério? Sério. E usou só metade. Usou só metade. Comprou. Ela foi até aqui de grama, pessoal, vocês viram, né? Foi até aqui, ó. Tem até a marca da Tesla, né? Foi até aqui. E usou daqui pra cima, aqui pra baixo, ficou tudo. Pra mim, essa. Nossa. Aí o canal já chegou. Vamos falar com ele. Bom dia, cara. Tudo bom? Bom? Precisando da sua ajuda aí. O que tá acontecendo aqui, gente? Rapaz, a gente liga o registro e não para de cair água aqui, ó. Eu não sei se é do ladrão da caixa d'água. Meu cunhado até tentou subir lá em cima pra ver, mexer na boia lá. Mas ele não entende, ele não sabe como que funciona. Cara, muito provável que seja, nem sei o mesmo. É, né? Ela desce água aqui na calha. Ah, dentro daquele, do lado da calha ali, ó. Ela fica pingando. Então a marca lá em cima não é? Ela tem a marca. É, mais ou menos onde tá aquela marca de ferrugem. É, mais ou menos ali. Então, se o ladrão estiver do lado de lá, vai estar jogando no telhado. Ela tem duas caixas d'água aí. Duas? Duas. Mas uma deve ser escrava da outra, não é isso? Eu acho que é. Uma entreligada com a outra. Tem um superadipal que tá escorando um cano, eu não sei por que tem que ir lá. E tem uma das caixas d'água, a caixa d'água menor, ela tá vazando água no... Acho que tem um registro ali, tá vazando água ali também. Aqui vai ter que dar uma olhada também, eu não sei se tá vazando água aqui. Parece que tá, né? É, o rapaz que veio ajudar a nós limpar a conta, parece que ele viu que tava pingando água daqui, ó. Aí eu vou ter que mandar o GC ali, mas eu preciso ouvir isso aí também, preciso que você d'á uma olhada. Tá. Ele já foi visto onde que tá vazando? Não, não. A gente vai ter que soltar água lá em cima pra ver aqui, pra ver que tá pingando. Eu não sei se você quer abrir ele pra ver, eu acho que tem que abrir o palicate pra eles que eles estavam abrindo alto. Por acaso que, quem voou ali, ó, o meu aqui de rodado, ele subiu por aqui, ó. Agora não sei o que você acha melhor. Deixa eu ver como é que tá ali. A gente viu pra ele que cai lá, mas conseguiu subir sem a escada. Seguiu aqui, aí seguiu pra outra, topa pra outra. A gente vai subir aqui. Tá. A gente vai esperar agora pra ver o que ele vai nos falar ali e a gente vai atualizando vocês. Bom dia pessoal, hoje já é outro dia, a gente vai mostrar ali certinho como que ficou o nosso jardim pra vocês. Faltam algumas coisas ainda e vocês viram que o canador veio aqui pra poder mexer, mas não conseguiu resolver o problema. Esse é o nosso maior problema no momento, né, Thaís? Não para de pingar. E sabe qual que é o maior problema? Que a gente está sem água quente na casa. A gente não tem água quente no chuveiro, em nada. Acreditamos que isso daqui seja da água quente, né, Thiago? Isso, do aquecedor solar. É, porque a caixa d'água principal, ele trocou as boias, né, que ele falou que poderia ser estragado. E não funcionou. E galera, isso aqui, ó, tá saindo água quente, cara. Você põe a mão aqui, essa água tá quente. Então, provavelmente deve ser do aquecedor. Não sei o que tá acontecendo lá. A gente vai ter que chamar alguém especialista com o aquecedor solar, né, Thaís? Pra poder verificar isso aqui. Eu vou correr atrás hoje, ver se eu consigo trazer alguém aqui. Mas se liga só, viga o nosso jardim, pessoal. E aí, o problema é que fica vazando água. Nossa, o tempo todo. E o gasto, né, Thiago, que tá dessa água ali. Olha o nosso jardim. Nosso jardim. Thiago, tira essa lona daí. Vamos mostrar o nosso jardim bonito. Gente, essa lona tá aqui porque a gente vai ter que jogar fora. Ela estragou. Vai ter que jogar ela fora. Melhor que o Thiago tirou ela da piscina, né, amor? Pessoal, vocês não têm noção como que tá a nossa piscina, mano. Olha esse jardim, gente. Gente, igual eu falei pra vocês que eu lavei lá na parte da churrasqueira lá. E eu joguei um pouco do produto, ó. Aqui. Olha isso, gente. Como deu uma boa limpada, né, Thiago? Mas ficou manchada, ó. Então eu preciso jogar mais produto. Pessoal, a grama aqui, ó. O rapaz disse que ela vai amarelar. Ela acha que vai ficar toda amarela assim. E depois que ela vai começar a ficar verdinha. Então eu acho que é o processo dela mesmo, né? Ela tá ficando amarelada nessa aí. Sim. E a gente vai ter que jogar água todos os dias nela. Ah, na verdade, faz dois dias que você colocou, né? A gente não gravou ontem pra vocês esse final porque tava chovendo. Então daí a gente não conseguiu mostrar. Mas olha como que ela já tá. Não sei se é dois ou três dias. Olha como que ela já tá. Não tá nem aparecendo mais as emendas porque vem por placas. Galera, vem aqui. Eu quero mostrar uma coisa aqui pra ver que a gente tá... Gente, e olha... Ah, pode falar, amor. Ó, eu instalei duas luminárias. Quem que instalou? O Thiago aconteceu um milagre. O Thiago fez alguma coisa, ó. Tem duas luminárias. Galera, essas luminárias aqui, na hora que o tempo vai ficar escurecendo, ela sente sozinha. Segue a gente lá no Instagram que o Thiago vai mostrar pra vocês de noite como que fica aqui. É isso aí, galera. Vou postar um story lá na hora que é de noite. Do jeito que ela fica. Fica bonito pra caralho. Então me segue lá no Instagram. Amor, e conta o que eu fiz aqui no jardim? Galera, a Thaís, ela plantou dois bichinhos, né? Neném. Neném. Vai pra dentro. Vai pra dentro. A Thaís plantou dois bichinhos. Vem cá, Thaís. Eu mesmo, gente. Eu plantei dois bichinhos. Dois bichinhos aqui. Thaís, não me mostra lá tudo, cara. Não me mostra. A gente vai fazer o tour, cara, como tá ficando a nossa casa. Ela plantou dois bichinhos, mas ainda faltam algumas coisas pra gente fazer. Olha que lindo, gente. Aí, aqui, o que a gente vai fazer aqui, amor? Vamos dar essa terra. Aqui a gente vai jogar aquelas pedrinhas brancas, galera. Vai ficar show, cara. Vai ficar muito top. O jeito que vai ficar o nosso jardim, né, Thaís? Vai acompanhando, que a gente vai mostrando passo a passo como que ele vai ficando. Se a grama vai dar certo mesmo, né, Thaís? Sim. Se ela vai ficar verdinha mesmo. Eu acredito que sim. Gente, se vocês não seguem a gente no Instagram, vocês têm que seguir. Porque a gente tá soltando muito store nessa nossa nova casa. E aqui, pessoal. Não mostra a piscina, Thaís. Peraí, o encanador dele mexeu. Só que tem que ficar ainda uns 20 dias sem colocar o gesso pra ver se não vai ter nenhum vazamento ainda pra gente mandar fechar, né, Thaís? Então ainda vai ficar um... Aparentemente, na verdade, não sei se você reparou, mas eu nem reparei se ainda tá vazando. Não reparei porque ele falou assim, ó, fica de olho no chão se vai tá molhado, mas tá molhado por causa de lá. Por causa da caixa d'água aqui, gente, o chão tá o tempo todo molhado. A gente tem que ficar desligando o registro de água da rua pra parar um pouco de vazar, né, amor? É isso aí. Galera, fica ligado no vídeo de amanhã que a gente vai fazer um tour aqui na nossa casa mostrando como que tá a nossa casa. Mas já, Thiago, eu acho que os inscritos têm que pedir muito. Só quando eles pedirem muito a gente tem que fazer esse tour. O tour, cara, tá ficando muito show, galera. A gente já trouxe as nossas mudanças. Ainda tem algumas coisas pra nós. A gente não conseguiu filmar, né, a gente pede desculpa que na mudança a gente não conseguiu filmar. Tava muita correria, chovendo, né, Thiago? Chuva escando toda hora. A gente não conseguiu filmar descarregando os móveis, carregando. E se vocês quiserem, a gente pode fazer também depois um vídeo do nosso apartamento, né, amor? Se eles quiserem, a gente pode filmar limpando, pintando, porque lá tem muita coisa pra gente fazer. Nossa, galera, se vocês quiserem, a gente grava tudo pra vocês. Mas, ó, vou falar pra vocês. Cara, tá muito top lá dentro, né, Thaís? Graças a Deus. A gente já comprou algumas coisas pra colocar lá, né, Thaís? Que nem um painel a gente não tinha, a gente comprou. A gente recebeu muito presente de inscrito, cara. Nossa, muito. Decoração vai ficar linda nessa casa. Só com os inscritos que estão mandando presente pra nós. A gente vai fazer um vídeo abrindo os presentes, colocando, né? Pode ser até no tour também, né, Thaís? A gente tá mostrando onde a gente vai colocar, algumas coisas, né? Aham. E aí, tá animada? Muito. Galera, pra quem aí tá feliz pela gente aí, por a gente ter conseguido aqui, né, Thaís? Tá morando hoje nesse local. Era um sonho muito distante pra nós, né, amor? Morar numa casa assim. E graças a Deus a gente hoje mora numa mansão. Mansão. Pessoal, pessoal, hoje vai ser a primeira noite que a gente vai dormir aqui nessa casa. A primeira noite, Thaís? Sim. Imagina. Nossa. Vamos gravar? Vamos. Pessoal, a gente vai gravar passando a primeira noite aqui nesse casarão. Vamos ver o que vai dar, né, Thaís? Com certeza. Não sei como que a gente vai dormir, porque a gente não tem cortina ainda. Não tem cortina na nossa parte. Tá, mas a gente vai ver o que a gente faz, hein? Mas vamos gravar tudo pra vocês. Isso aí. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. E acompanhe a série aí do casarão, né, Thaís? Tá. Duracão, da mansão do Duracão. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Fui. Fui. Tchau, tchau. 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 Amém.